Galera, como vocês já sabem, já estreou Shogun, a gloriosa saga do Japão, com seus dois primeiros episódios que introduziram a gente pra esse universo e mostraram como são as maquinações políticas desses personagens. E essa semana estreou o episódio 3 de Shogun, que aumentou o nível da ação de vez, porque ele é um episódio completamente dedicado a fugas, combates e até mesmo corridas navais. Mas como ficam as alianças e os complôs políticos no meio disso tudo? Oi, eu sou o Max e hoje eu vou destrinchar com vocês o episódio 3 de Shogun, que estreou na última terça, dia 5, tanto no Star Plus quanto no Disney Plus, que são os patrocinadores do vídeo de hoje. Esse aqui é um projeto que eu tô fazendo em parceria com eles e com a minha querida amiga, a Mikannn, pra gente fazer a cobertura completa dessa minissérie em 10 episódios. Inclusive os vídeos que a gente fez sobre os dois primeiros episódios de Shogun já estão no ar, tanto aqui quanto lá no canal da Mikannn. E hoje eu tô aqui sozinho pra falar do episódio 3 de Shogun, mas não se preocupem porque já já tem mais vídeos, eu com a Mikannn juntos comentando os próximos episódios. E hoje a gente vai destrinchar esse terceiro capítulo pra ver curiosidades e informações de bastidores fascinantes sobre a história que é contada aqui. A gente vai ver como eles fizeram as cenas de combate desse episódio, a gente vai aprender sobre mulheres guerreiras do Japão feudal, a gente também vai ver alguns segredos que podem estar por trás do título desse episódio. Tudo isso e muito mais, vale lembrar, com spoilers, obviamente, desse episódio 3 e também com partes do episódio 1 e 2 de Shogun. Então se você ainda não viu o episódio 3, vai lá no Disney Plus ou no Star Plus, assiste e depois volta aqui pra gente continuar conversando tranquilamente com spoilers. Então agora sim, vamos lá mergulhar no episódio 3 de Shogun, a gloriosa saga do Japão. No começo do episódio a gente vê como o Toranaga ainda tá lá de refém em Osaka e como ele sabe que os senhores feudais querem destituí-lo do conselho e, consequentemente, executá-lo. Então o que o Toranaga faz no começo desse episódio 3? Ele bola um plano de fuga. E aí o restante do episódio é o que eu vou chamar aqui de narrativa de comboio. Ou seja, uma narrativa sobre uma missão que quer ir do ponto A ao ponto B, sempre passando por vários desafios e perigos que vão ameaçar essa missão. Esse é um tipo de narrativa que pode prender muito a atenção do público, porque você tem um objetivo muito bem delimitado e fácil de entender, e aí você vai criando mini episódios ao longo dessa narrativa pra criar muito dinamismo. E é exatamente isso que vai acontecer nesse capítulo 3. Porque logo no começo do episódio a gente vê como o Toranaga cria um plano pra que ele possa se esconder no comboio que tá saindo de Osaka, e assim escapar dos inimigos que querem matar ele. E eles fazem essa troca enquanto o inimigo tá presente, sem que eles percebam. Então isso mostra que o Toranaga é muito bom de fazer estratégia. E um pouco depois o comboio é parado num checkpoint onde os inimigos vão verificar quem de fato tá nesse comboio. E aí a gente vê que o Blackthorn decide se candidatar a ser a distração pra impedir que os soldados descubram que o Toranaga tá de fato ali escondido. E isso já demonstra que o Blackthorn tá muito disposto a demonstrar uma certa lealdade ao Toranaga. E isso vai ser bem importante porque vai crescer ainda mais lá na frente no episódio. E aí depois disso a gente vai ter uma grande cena de combate que vai acontecer numa emboscada na floresta à noite. E se essa cena parece ser muito difícil de filmar é porque ela de fato foi de acordo com o coordenador de ação de Shogun, o Lauro David Chartrand Del Valle. Numa entrevista que ele deu sobre essa cena da emboscada, ele revelou vários detalhes de bastidores fascinantes. O primeiro desafio que ele comentou foi o fato de que essa é uma cena que contém várias mini-histórias no meio desses combates muito intensos. Então ele tinha o desafio de coordenar não só a luta em si, mas também como essas lutas iam ficar em torno das conversas e dos diálogos que iam demonstrar quais eram essas mini-histórias. Você tem um grupo tentando descobrir quem é o inimigo atacando, você tem outras pessoas descobrindo que o Toranaga tá no comboio, e você tem o núcleo do Blackthorn com a Mariko lutando. São várias mini-narrativas intercaladas com cenas de luta muito intensas. E o Del Valle também comentou que a principal orientação que ele tinha pra coordenar as cenas de luta era que essas lutas não deveriam ser exibicionistas, mas sim autênticas em relação ao combate de samurais. Um exemplo que ele dá é que produções hollywoodianas muitas vezes mostram espadachins lutando assim, dando uns golpes com a espada por cima da cabeça e tal. E ele falou, não vamos fazer isso porque não era assim que esses samurais lutavam com essas armaduras, porque eles tinham pontos muito específicos onde era vulnerável essa armadura, né? No pescoço, embaixo das axilas, atrás dos joelhos. Então a orientação que ele dava pros dublês era nada de inventar movimentos grandiosos, estapafordes, não. Pensa dessa forma objetiva, nesses três pontos que você pode atacar e vai atacando com agressividade. E outro momento marcante dessa cena é quando a gente vê pela primeira vez a Mariko lutando, e lutando muito bem usando uma arma longa chamada Nagnata. E se você olhou pra isso e pensou, nossa, mas que forçação de barra, hein? Colocar uma mulher lutando no meio de samurais só pra ter uma mulher lutando, saiba que não é forçação de barra coisa nenhuma, porque de fato existiam mulheres guerreiras no Japão feudal. Elas eram chamadas de Onamusha, e muitas vezes elas lutavam sim ao lado de samurais. E muitas vezes essas guerreiras faziam parte de uma classe social de prestígio, exatamente como é a Mariko. E as Onamusha eram treinadas principalmente pra usar uma arma específica, que era justamente a Nagnata que a gente vê a Mariko usando nessa cena. E essa arma era muito utilizada pelas guerreiras mulheres por conta de um propósito estratégico, porque muitas vezes elas podiam ser derrotadas por homens que fossem maiores e mais fortes, então uma solução era evitar que eles se aproximassem muito dela. E por isso elas eram treinadas pra usar a Nagnata, que é meio que uma mistura de lança com espada. Então elas podem atacar e matar, realmente ferir muito gravemente seus inimigos, e mantendo eles longe delas. E aí depois de todo esse combate intenso, o Toranaga e o seu comboio conseguem escapar e prosseguir com a viagem. Só que eles ainda são perseguidos, e aí vem uma cena que vai ser um ponto de virada especialmente pra Mariko, que é quando o marido dela fica pra trás e sacrifica a própria vida pra proteger o Toranaga e o restante das pessoas. Isso aí subverteu completamente as expectativas que eu e a Mikann tínhamos pra esse personagem, porque se vocês lembrarem, no episódio passado a gente falou que a gente achava que o conflito entre ele e a Mariko ia ser algo que ia crescer cada vez mais por conta da forma como a Mariko é mais prestigiada do que ele. Mas não, porque acabou que ele morreu nessa cena. Beleza, a gente não vê ele morrendo literalmente, mas o próprio showrunner do programa, um dos showrunners, o Justin Marks, falou em entrevista que sim, ele morre nessa cena, e que pra ele foi uma cena de morte muito tocante e muito difícil dele entender num primeiro momento, porque ele se sentia mais na pele do Black Thorn vendo essa cena. Porque ele não conseguia entender direito como é que o cara escolheu se sacrificar em vez de ir salvar a própria vida e se juntar com o restante do comboio. Mas é justamente essa questão. O Black Thorn fica impactado com isso assim como o showrunner ficou, mas é porque é uma questão de perspectiva cultural. O Black Thorn ainda tá se acostumando com o sistema de honra desses samurais, e então ele tem dificuldade em entender por que que um soldado como ele se sacrificaria dessa forma quando ele ainda poderia ter tentado sobreviver. E isso demonstra que o Black Thorn ainda tem muito o que aprender sobre essa cultura. E aí o próximo ponto da fuga é quando o Toranaga se encontra com os jesuítas portugueses, que, vale lembrar, tinham sido sacaneados pelo Toranaga no episódio passado. Mas aí a gente vê como o Toranaga sabe negociar, ele faz ofertas valiosas pros jesuítas, e então eles topam em troca de deixar o Toranaga e o comboio fugirem de Osaka. Com uma condição, que é que o Toranaga deixe o Black Thorn pra trás. E aí vem o segundo momento chave do Black Thorn nesse episódio. Porque o Black Thorn vê isso e ele se recusa a aceitar esse destino. Ele decide, de qualquer forma, tentar seguir o Toranaga agora usando um outro barco. Em entrevista, o showrunner Justin Marks disse que ele considerava esse momento fundamental pro personagem. Porque demonstra a determinação do Black Thorn em forjar o próprio destino. E segundo o Justin Marks, essa é uma qualidade que o Toranaga aprecia muito. E além disso, é uma cena que demonstra o tamanho da lealdade que o Black Thorn quer demonstrar pro Toranaga. Mas o Justin Marks também comentou que isso não é só um ato de altruísmo do Black Thorn. Isso também é o jeito dele de perseguir os seus interesses pessoais. Porque ele sabe que o Toranaga é o melhor aliado possível pra ele conseguir conquistar o seu objetivo de atrapalhar o comércio dos portugueses e dos espanhóis naquela região. E aí, quando o Black Thorn toma essa decisão, a gente vai ver uma das cenas marcantes do episódio também, que é a corrida de barcos. E quem comentou os bastidores dessa cena foi o ator Nestor Carbonell, o ator que faz o Rodrigues, o espanhol engraçadinho. Ele comentou que a produção de fato construiu aqueles navios gigantescos pra fazer essas cenas e que eles eram motorizados pra de fato ter esse senso de avanço, né, de movimento dos navios. E que além disso, eles tinham que colocar umas telas verdes gigantescas por trás dos navios pra ir acompanhando, assim, coisa de metros e metros de altura. E o personagem do Carbonell, o Rodrigues, ele é fundamental pra essa cena, porque no final o Black Thorn só consegue ultrapassar a abertura porque o Rodrigues dá uma brecha pra ele. E por que ele decide dar essa força pro inglês? Porque ele quer retribuir o favor. Vale lembrar que o Black Thorn, nos episódios anteriores, tinha salvado a vida do Rodrigues quando ele caiu no mar e se afogou. E segundo a entrevista do Nestor Carbonell, não é só uma questão de pagar a dívida de volta. O ator comentou que o Rodrigues enxerga uma versão mais jovem dele no próprio Black Thorn, então ele se identifica com esse cara. E isso contribui pra compaixão do Rodrigues pra que ele deixe o Black Thorn vencer a corrida. E aí o Toranaga e o seu comboio conseguem finalmente concluir a fuga tendo escapado de Osaka. E aí a gente vai ter uma pausa dessa ação que foi praticamente ininterrupta no episódio inteiro, pra cortar lá pra Osaka pra ver o conselho. Aí vai ter outro ponto de virada, porque o representante do Toranaga vai chegar lá no conselho e falar Seguinte, Toranaga tá renunciando ao posto dele nesse conselho aqui. A princípio parece ser uma escolha meio redundante, porque o pessoal do conselho já queria depor o Toranaga de qualquer forma. Mas não é necessariamente redundância, porque uma vez que o conselho expulsasse ele, eles iam ter o direito de executá-lo. E esse detalhe da execução é o que não é relembrado nessa cena aí. E aí a gente vê por que essa foi uma estratégia complexa do Toranaga. Porque por um lado, se o conselho aceitar a renúncia do Toranaga, eles não vão ter o direito de executá-lo. E aí o Toranaga fica vivão. Mas por outro lado, se eles não aceitarem a recusa do Toranaga, eles também não vão poder fazer absolutamente nada. Porque, como é lembrado no episódio, eles precisam de cinco votos pra tomar qualquer decisão grande. Então de um jeito ou de outro, o Toranaga ganha. O que mostra como ele é um excelente estrategista. E aí depois a gente corta mais uma vez pro Toranaga ir pro seu comboio. E a gente vê uma cena extremamente importante entre ele e o Black Thorn. Porque depois de ver toda a lealdade e o esforço que o Black Thorn demonstrou ao longo desse episódio, ele decide finalmente mudar o status do inglês pra que ele não seja mais considerado pelos japoneses como um bárbaro, um estrangeiro, um selvagem. Não, porque agora ele tem um título oficial. Ele é considerado um Hatamoto. E aí a Mariko explica pro Black Thorn que esse é um título honorário muito importante. E o programa não se aprofunda mais nesse termo, Hatamoto. Mas se a gente investigar um pouco mais ele, a gente vê que ele realmente tem um simbolismo muito grande por trás. Porque Hatamoto era um título reservado somente a um grupo muito seleto de samurais de muito prestígio frente a um senhor feudal. E além do prestígio social que isso dava pros guerreiros, isso também tinha suas praticidades. Como por exemplo, o direito de ter uma conferência exclusiva com o líder. O termo Hatamoto pode ter algumas traduções e várias delas giram em torno da imagem do protetor da bandeira. Aquele que vem da bandeira. Porque em Batalhas Campais você ia ter o líder com a bandeira e aí você ia ter os samurais que iam estar mais próximos dele pra proteger. Pra ser meio que os guarda-costas. Ou seja, é uma posição de honra e por isso eles seriam os protetores da bandeira. Ou seja, esse título de Hatamoto dá muita moral pro Black Thorn. Ah, e lembra que nos episódios passados a Mikann e eu comentamos que os personagens de Shogun são inspirados em pessoas reais? Pois bem, a inspiração real pro Black Thorn foi o inglês William Adams. E na vida real o William Adams de fato ganhou esse título de Hatamoto do Tokugawa. O senhor feudal que inspirou o Toranaga. E aí logo depois a gente vê o Toranaga pedindo pra que o Black Thorn ensine ele a mergulhar. O que não deixa de parecer um simbolismo discreto como se fosse uma cena de batismo na água, né? Porque agora o Black Thorn tem um novo título, né? Um novo nome, digamos assim. E depois disso eles vão ter um momento final de competição amigável com uma corrida de natação até a costa. O que demonstra como esse episódio foi um grande ponto de virada pra relação entre eles dois, porque agora sim parece que essa aliança está muito bem selada de uma vez por todas. E aí quando acaba o episódio e a gente quer fazer uma recapitulação do que esse episódio representou, vale a pena a gente lembrar do título desse capítulo. Ele se chama Amanhã é Amanhã. Essa é uma frase que o Toranaga fala no final do episódio, quando a Mariko pergunta se ele quer deixar a lição de mergulho pro dia seguinte. E aí ele fala, não, amanhã é amanhã. Eu quero resolver isso agora. A ideia então é uma de foco no momento presente, né? Uma de imediatismo. E é esse imediatismo que define o capítulo. Do lado do Black Thorn, ele foi obrigado a passar por decisões criadas no momento de pressão, né? E no calor do momento, ele demonstra lealdade e assim ele sela o destino dele com o Toranaga. Vale lembrar também de uma cena lá no começo do episódio, quando o Yabushigi tava criando o testamento dele, porque ele tava convencido de que o Toranaga ia mandar matá-lo, mas depois o Toranaga deixa ele viver e pede a ajuda dele. E aí o que ele faz com o testamento? Ele manda rasgar, né? E isso é um gesto simbólico também de dizer, amanhã é amanhã. Ele não tá preocupado mais com o que vem depois, ele tá preocupado com o que vai fazer ele ficar vivo nesse momento. E tem também o imediatismo da ação. Então, como a gente viu, esse episódio, ele é praticamente todo focado na fuga, né? A gente praticamente não tem momentos em que a gente é separado dessa fuga pra ver as maquinações políticas acontecendo longe e tudo mais. Não, isso acontece no comecinho, antes da fuga, e depois que a fuga é concluída. Como esse aqui quer ser o episódio que vai elevar a ação de Shogun pra um novo patamar, ele quer se focar então nesse imediatismo da aventura. Qual é o próximo desafio? Qual é o próximo impedimento? A próxima emboscada? Qual é a próxima luta? O foco tá sempre aqui e agora. Aqui e agora. Então essa filosofia do título Amanhã é amanhã é o que permite que esse capítulo crie a sua própria identidade e se diferencie dos episódios 1 e 2. E falando em amanhã, quais são as minhas expectativas pros próximos episódios? Em primeiro lugar, eu quero ver como a Mariko vai ser afetada pela morte do marido dela. Porque por mais que fosse uma relação conturbada, que não a fazia ser 100% feliz, eu tenho certeza de que isso vai ter algum tipo de efeito nela. Eu também tô curioso pra ver como os jesuítas portugueses vão reagir quando eles descobrirem que o herege que eles odeiam, o Blackthorn, ganhou um título honorário do Toranaga. Também tô curioso pra ver como o conselho vai reagir com a notícia de que o Toranaga renunciou ao posto dele. E por último, eu quero ver como o Toranaga vai começar a arquitetar os planos dele agora que ele fugiu de Osaka e tá são e salvo no lugar onde ele quer estar. E pra gente descobrir isso tudo, só acompanhando o Shogun semanalmente, todas as terças-feiras, no Star Plus e no Disney Plus. E lembrando que essa é uma minissérie de 10 episódios, então a gente ainda tem bastante coisa pela frente. E pessoal, lembrando que essa é uma cobertura que eu tô fazendo com a Mikannn, e já já tem conteúdo novo de Shogun lá no canal dela. Então se você ainda não se inscreveu, vai no canal da Mikannn e se inscreve pra não perder nada. E com isso a gente encerra esse episódio especial. Muito obrigado Star Plus e Disney Plus por patrocinarem esse vídeo. E lembrando pessoal, se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho